Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje é esse delicioso copo da felicidade com brigadeirão. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. Vamos iniciar a nossa receita fazendo o nosso brigadeirão. No caso meu vai ser mini brigadeirão. E para a nossa receita vamos usar 2 ovos, mais 3 gemas para deixar aquela cremosidade, 1 leite condensado, 200 ml de leite, 1 caixinha de creme de leite e por último a gente vai acrescentar chocolate nobre da Norcal, meio amargo, 150 gramas derretido. E aqui a gente está batendo e acrescentando por último chocolate derretido. Caso você não queira usar o chocolate derretido, você pode optar por estar usando 50% cacau também. E convido a você que ainda não está inscrito no canal a se inscrever. E tem muita coisa deliciosa aguardando vocês. Aproveita, clica no sininho de notificações porque sempre que tiver vídeo novo o YouTube te avisa. E aqui vamos fazer os nossos brigadeirão nessas forminhas da Pratilândia. Pessoal, aqui não precisa... tem que deixar um espaço entre elas. Elas assam bem rapidinho também. Eu coloquei vinagre dentro da assadeira, depois a água que eu deixei um pouquinho só aquecida. Aqui ó, vocês podem colocar até um pouquinho a mais, limitando-se aquele pininho dele, tá? Então tem que tomar esse cuidado e não encostar um no outro e nem na forma também. E esse pode ir ao forno. 20 minutinhos, 25 minutinhos, depende aí do seu forno pré-aquecido a 180 graus. E aqui pessoal, a gente vai enchendo as nossas mini forminhas. Pessoal, são muito práticas, úteis. Aí ó, é só sobrepor, tá? Não trava não, porque ela vai para o forno, ela se expande, tá? Então é indicado só fazer isso aqui ó. Coloquei vinagre na minha assadeira, aqui água, eu coloquei até a metade da forminha e vamos ficar de olho. É claro que elas não podem encostarem aí na nossa forma, tá? 20 minutinhos, 25 minutinhos e está pronto em forno pré-aquecido a 180 graus. E é claro que vamos preparar um delicioso creme branco. E para ele vamos usar uma lata de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco. E eu mostro o ponto aí para vocês. E eu mostro o ponto aí para vocês. Aqui esse creme, pessoal, a gente não vai deixar ficar muito duro não. E realmente ele fica bastante tempo devido a quantia de creme de leite que a gente tem. Não tem amido algum, apenas o chocolate branco vai dar um sabor incrível a esse creme. Então você deixa aí até ele ficar com uma cremosidade. Vou mostrar para vocês o ponto que eu vou tirar e, ó, vocês podem ver, ele está levemente aqui cremoso. Mas depois que ele esfriar, ele tem uma cremosidade incrível e um sabor também. Fiz também a ganache aqui. Estou usando 250 gramas de chocolate meio amargo e 300 gramas de creme de leite. Vai ficar um creme bem delicioso. Os potinhos que eu utilizo são da Embalaique, pessoal. É lindo esse copinho e ele ficou incrível no nosso copo de hoje. A montagem, eu vou mostrar para vocês como eu fiz, mas vocês podem aí estar fazendo do jeitinho que vocês gostam. Eu coloquei a ganache na parte de baixo. E aqui a gente segue na montagem o creminho, depois os morangos picadinhos. Pessoal, pode ser outra fruta também, pode ser brownie, o que vocês tiverem na ideia de vocês. Coloquei na manga de confeitar com bico que facilita bastante aí a distribuição. Então, ganache, creme branco, morangos, ganache. E agora aqui por cima a gente vai finalizar com o nosso pudim, que já está frio, tá, pessoal? Eu vou encaixar ele aqui, olha que lindeza. Só vou apertando aqui um pouco para ele criar um pouco de ar, para aí sim ele conseguir descer aí no nosso copo, ó. Vou bem devagarzinho. Ó, ele vai pegar o ar, ó, eu quero deixar ele pegando o ar todo na parte de cima, para aí sim eu encaixar ali, ó. E ele deu o encaixe perfeito também ali no nosso copo. E eu vou deixar ele descer ali. Caso você queira também, você pode colocar numa espátula e depois levemente deixar ele deslizando aí no copo. Também dá super certo. E olha o nosso como que ficou aqui, pessoal. Uma delícia e ficou um copo maravilhoso de gostoso. E olha o nosso como que ficou aqui. E olha o nosso como que ficou aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês para o próximo vídeo